...de investigações sobre entorpecentes de Itanhaém, realizaram hoje pela manhã a segunda fase da Operação Laura, que investiga supostas ligações entre prefeituras da região e o crime organizado. A Nina Barbosa acompanhou essa operação, está lá em Itanhaém. Oi Nina, uma ótima tarde pra você. Como é que esse esquema funcionava? Oi Tatiana, Tony, boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. Essa investigação começou no fim do ano passado e desencadeou duas fases, uma que já aconteceu e outra que foi realizada hoje pela Polícia Civil aqui de Itanhaém. Segundo a polícia, o que acontecia? Pessoas que trabalhavam diretamente com prefeituras em Cajati, no Vale do Ribeira e aqui em Itanhaém, usavam informações privilegiadas para ajudar criminosos a conseguir vencer licitações. Isso eles até manipulavam informações nos editais para que fosse possível. Aqui em Itanhaém, por exemplo, a polícia, durante a investigação, descobriu que eles estavam tentando fazer com a licitação do transporte público em Itanhaém. Em Cajati, um homem foi preso hoje de manhã, um homem que fazia assessoria direta para o executivo e é acusado pela polícia, suspeito de fazer toda essa informação, entre as informações privilegiadas que tinha na prefeitura e o que a organização criminosa precisava para conseguir esses contratos fraudulentos. Aconteceu também o mandado de prisão em São Vicente. São Vicente é onde mora um ex-secretário aqui de Itanhaém, também apontado pela polícia, de fazer parte de um esquema para passar informações para organizações criminosas para conseguir vencer esses contratos de licitação. A polícia já vinha investigando esse caso. Tudo começou em um outro caso de uma mulher foragida da justiça que deu entrada numa maternidade aqui de Itanhaém. Com o celular dela, a polícia foi avisada, conseguiu informações e foi desarticulando todo esse esquema com vários tentáculos em prefeituras do Vale do Ribeira e aqui da Baixada Santista. Esse ex-secretário de Itanhaém, ele está foragido. O homem que foi preso em Cajati, a polícia prendeu hoje de manhã, ele está aqui na delegacia sede de Itanhaém, onde fica também o trabalho da Dizi, que desencadeou toda essa investigação e a Operação Laura que aconteceu. A primeira fase no fim do ano passado e a segunda fase hoje, Tony e Tatiana. Obrigada, Nina. Bom trabalho para você.